Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário, o deputado Ricardo Alba, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 25ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de abril de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 14 horas do dia 7 do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra, os senhores deputados. Doutor Vicente Caropreso, Gessé Lopes, Maurício Scudlark e Március Machado. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Silvio Drevic, Bloco PP, PSB, Milton Obos, Bloco PSD, PSC, Neudi Sareta, PT, Fernando Kreling, Bloco MDB, Novo, e Felipe Estevam, Bloco PSL e PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutida pelos senhores deputados, João Amin, Jair Mioto, Kennedy Nunes, Maurício Scudlark e Milton Obos, foi aprovada em turno único à admissibilidade da medida provisória 00236-2021. Ex-ofício após ser discutido pelos senhores deputados, Jean Kuhlman, Marcos Vieira, Silvio Drevic, Ismael dos Santos, Ricardo Alba, Valdir Cobalchini, Milton Obos, João Amin, Kennedy Nunes, Jair Mioto, Jessé Lopes, Rodrigo Minotto, Bruno Souza, Sargento Lima, Ivan Nats, e pela senhora deputada Luciane Carminati, foi aprovado em turno único com votação nominal o projeto de lei 0064-2021, obtendo a seguinte votação, 23 votos sim, 3 votos não e 3 abstenções, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. A índex ofício foi aprovado em turno único com votação nominal o projeto de lei 0065-2021, obtendo a seguinte votação, 25 votos sim, 1 voto não e 2 abstenções, com emenda substitutiva global, subemenda modificativa e subemenda aditiva. Foram aprovados os pedidos de informação números 231 a 239 barra 2021, as moções números 235 a 240 barra 2021, e os requerimentos números 481 e 485 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ato. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, do apuro aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Traremos em breves comunicações o primeiro deputado escrito, sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Muito bom dia a todos os deputados, presidente do exercício, deputado Berlanda, secretário, deputado Alba, deputado Valnei Weber, que se encontra aqui com a gente, aqueles que nos acompanham de forma remota. Ontem ainda me faltou um pouco de tempo para conversar sobre os assuntos que foram discutidos ontem nessa casa relativos à rodovia 280. Eu costumo dizer, e quando eu dava, além de militar, eu ainda dava aulas ainda, e eu pedia para todos os meus alunos escreverem algo em seu caderno. Todos eles que passaram pela minha mão escreviam uma frasezinha minha e iam embora com aquela frase escrita no caderno. Aquele que trabalha sem planejamento é o arquiteto do fracasso. Se você quiser arquitetar o fracasso, trabalhe sem planejamento. Nos anos de 2017, 2018, eu não sei por que cargas d'água aumentou consideravelmente o consumo de soja na Ásia e na Europa. Isso é bom para o Brasil, que é um grande produtor desse grão. Consequentemente, desse consumo, nós tivemos uma mudança naquilo que exporta o porto de São Francisco do Sul. Foi parado o transporte de containers, passou a trabalhar exclusivamente com grão e entrava posteriormente o fertilizante por aquele porto. No ano de 2019, o porto teve um faturamento de 70 milhões, 70 vírgula alguma coisa, 74 milhões, se não me falha a memória. No ano de 2020, ele teve um aumento de 40% no seu faturamento, passando um pouco dos 100 milhões de reais no faturamento do porto, em decorrência de tudo isso. E deve-se salientar que no ano de 2020, houve um aumento de 5,48%, 5,5% do trânsito de cargas naquela rodovia. Vê como é importante quando você trabalha com planejamento. É muito importante que o gestor maior do Estado tenha atento a esses números, o que acontece, mas, para isso, é necessário que a pessoa adquira o hábito de ler e estudar e não ser apenas balizado pela assistência, por um staff que é mais ávido em trabalhar com políticas de lotação de cargos do que aquilo que acontece no mundo, aquela sanha voraz de um gafanhoto, de ocupar espaços. Parece que se trata absolutamente disso, que os assuntos que são tratados pelo governo. Enfim, se estivesse estudando, saberia da necessidade e esses recursos que estão sendo disponibilizados pelo governo do Estado, aliados aos recursos enviados pelo governo federal, já poderiam ter sido balizados, já ser endireçados. O senhor foi um gestor, deputado Valnei Weber, então o senhor faz um planejamento. E aquele que é dono de uma empresa, aquele que é produtor, que produz o produto dele, seja do industrial ou do agronegócio, uma das maiores preocupações dele é a logística. Ele não pode entulhar o material que ele produz, ou o produto da sua empresa ou da sua fazenda, em silos para o resto da vida e esperar que Deus o ajude a tirar aquilo lá de dentro. Ele tem que fazer a sua parte. Por isso que eu acredito que daqui para frente, seja lá quem for que estiver administrando, frente à Secretaria da Infraestrutura ou no governo do Estado, adquire o hábito de estudar aquilo que está acontecendo pelo mundo. Vai ajudar consideravelmente cada cidadão catarinense nisso aí, porque faz parte de uma cadeia. Algo que aconteceu em 2017, resultou no aumento de 5,5% do trânsito de uma rodovia. Por isso, da importância desses recursos que vão ser destinados ali para a rodovia 280, aquela área de Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, ali somado esses três municípios são 101 mil habitantes. Tem que estudar, governadora, tem que estudar, governador, tem que saber o que você está fazendo na sua vida. 1 milhão e 500 mil turistas entram ali todo ano para aquela região e passam por ali juntamente com os transportes de carga. Quando você fala para um gestor, para um empresário que a carga dele vai levar três vezes o tempo que deveria ser levado para ser entregue, eu acredito que ele entra em desespero nesse exato momento. Nós temos ali uma segunda via na BR-101 que conduz agora de forma muito oportuna para o novo acesso ao porto de Itapuá que ele pode atravessar diretamente para o porto de Paranaguá ali dentro ali, que ele vai pagar ali 12 reais a mais por eixo e ele pode deixar de escoar a soja dele por São Francisco do Sul e ir lá por Paranaguá e eu não sei por que que não fazem isso porque trata-se de um paiol trata-se de uma mangueira onde os caminhões de soja ficam aguardando a seleção onde é feita a seleção de grãos não oferece conforto algum é chão batido quando chove é barro quando está seco é pó o caminhoneiro não encontra conforto para ele ali para poder aguardar para descarregar a sua soja lá no porto de Paranaguá asfaltado com banheiro para ele para a família para quem for acompanhar e detalhe ele tira da sua carreta ontem eu fiz uma conta ali de 194 quilômetros que é a distância que existe entre Rio do Sul que é a cidade do deputado Milton Alves até o porto de São Francisco do Sul eu acompanhei um carreteiro lá durante todo o percurso um amigo meu o Rabuja vereador também da cidade de Lontras entrei dentro do caminhão com ele e fui fazer o trajeto uma tonelada é dispensada para pagar a classificação de grãos uma tonelada dá em torno de 46 reais é o que ele ganha para o frete para poder levar esse material e pasmem senhores essa classificação ela não é cobrada no porto de Paranaguá então ali ele já tirou o dinheiro do pedágio então quando você tem um gestor que pensa lá na frente trabalha com planejamento estratégico não está focado único e exclusivamente na preservação do seu cargo político ou de se ramificar ali dentro de alguma isso começa a apresentar e eu vejo assim isso com tanta esperança para o futuro que daqui para frente nossos gestores comecem a estudar mais acompanhar aquilo que acontece no mundo a se preocupar que é o nosso empresário catarinense seja ele do setor da indústria do setor do agronegócio que ele é a pilastra principal que sustenta esse estado de pé é muito triste quando a gente vê que não está sendo trabalhado com planejamento esses recursos deveriam chegar aqui endereçados e simplesmente os deputados analisaram ali as contas falam assim não realmente tem a viabilidade vamos assinar e fazer disso uma festa quero aqui enaltecer e agradecer o deputado Silvio Drevich que me ofereceu oportunidade de ombrear do lado dele a construção dessa emenda fazendo muita justiça também a 470 163 mas se lembrar desse importante pedacinho de rodovia federal são cerca de 26 quilômetros ali o que eu preciso se dar uma prioridade muito grande que é a região de Araquari porque ali existe um gargalo um engarrafamento infernal ali é ali mesmo que o trecho que você vai fazer 26 quilômetros chega a ficar parado 3 horas ali dentro eu acredito que as transportadoras aqueles que são as empresas que contratam frete os próprios caminhoneiros autônomos uma hora eles vão procurar uma alternativa mais inteligente mais barata mais viável e ela não pode ser em outro estado estamos deixando abrindo uma oportunidade de deixar de ganhar dinheiro então vocês veem 5,48% do aumento do trânsito numa rodovia resulta em 40 milhões de resultado no faturamento de um porto isso é importantíssimo que o catarinense tenha conhecimento disso o do porquê do nosso pleito da nossa luta ontem para trazer esses recursos no valor de 100 milhões de reais em duas parcelas 50 milhões para 2020 para 2021 e 50 milhões para o ano de 2022 seria isso senhor presidente e desejo a todos um bom trabalho aqui na casa aqui obrigado deputado sargento Lima próximo inscrito o deputado Vornei Weber por 10 minutos deputado e aí o e aí Muito bem, quero aqui cumprimentar o Sr. Presidente, Berlanda, a nobres companheiros e deputados aqui presentes, Zé Milton, Alba, Márcio Machado também está aqui presente, Sargento Lima, e a todos que nos acompanham de forma virtual, também os que nos acompanham pela TVA, pela internet e assim por diante. Nós, nos últimos dias, temos recebido, devido a essa pandemia, muitas notícias ruins, elas vêm entrando nos nossos lares, nos trazendo medo e as pessoas automaticamente se sentindo muito inseguras. Mas também vale lembrar que nós, também, além de notícias ruins, temos pessoas, lideranças que trabalham para fazer com que notícias boas cheguem ao nosso meio. E aí, quando eu falo disso, eu quero dizer que, nos últimos dias, nós recebemos a confirmação da decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes sobre a escolha da empresa que vai tocar o trecho da BR-285 no Planalto Serrano Gaúcho, no município de São José dos Ausentes, que é o último não pavimentado nessa rodovia que ainda não foi iniciado. A notícia interessa muito a Santa Catarina, porque nós acompanhamos nos últimos anos, especialmente, a partir de 2016, a progressão das obras da Serra da Rocinha, desde o município de Timbé do Sul até o Alto da Serra, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu lembro muito bem, eu ainda não era deputado e ouvia o então deputado Manoel Mota, deputado Zé Milton, que é da nossa região sul, discursar com grande entusiasmo, discursar com grande entusiasmo, cobrando a Serra da Rocinha, assim como tantas outras lideranças, e quando eu cito Zé Milton, porque também cobrava, e também é o interesse das nossas lideranças que essa estrada fosse oportunizada. Então, e que o governo federal precisava investir ali para garantir a ligação para o porto de Imbituba, desde o Noroeste Gaúcho, a fim de assegurar um novo corredor para a exportação de grãos, inclusive. Mota ainda acompanha as obras. Eu também tenho grande entusiasmo e em minha última visita pude constatar o fantástico avanço desse trecho, que é uma verdadeira obra de arte rodoviária e vai criar um incrível atrativo turístico, eu diria que de nível internacional. Além de representar esse importante elo para a economia do sul catarinense. A Serra da Rocinha já consumiu muito dinheiro, mas ali está sendo feita uma obra para durar muito. São 22 quilômetros, quase tudo em concreto, com espessura de 22 centímetros e duas pistas de 3 metros e meio cada, além de recuos estratégicos em pontos mais íngremes. Obras de contenção, de drenagem, ou seja, é algo que é incomum para as nossas rodovias, da forma como está acontecendo esta obra lá na Serra da Rocinha. Pois agora, nos últimos dias, saiu a ordem para a empresa que vai tocar 8,5 quilômetros no alto da Serra Gaúcha, no trecho que falta da divisa até o município de São José dos Ausentes. É um trecho pequeno, que teve aproximadamente 12 milhões de reais liberado por parlamentares federais gaúchos e a previsão total de gastos é de 72 milhões por conta de uma ponte complexa que lá existe sobre o Rio das Antas, que será uma grande obra de arte desta estrada. Em Santa Catarina, são vários viadutos numa subida de tirar o fôlego. Eu diria que é cinematográfica e muito impressionante, porque a mudança do pé da serra para o alto se dá num trecho muito curto. É muito mais rápida, pois, por exemplo, que é a Serra do Rio do Rastro. E sua arquitetura rodoviária é moderna, com trechos em curvas apoiadas em viadutos para permitir melhor ângulo para os caminhões trafegarem por ali. Hoje o trecho catarinense está em fase final e fica fechado exclusivamente para a obra ser tocada durante maior parte da semana. Só abre em dois dias da semana para a passagem de comboios. Sobe a serra nas sextas-feiras e nas segundas, às seis da manhã e às seis da tarde, ou dezoito horas, e desce nos mesmos dias às seis e meia e às dezoito e trinta. Há uma expectativa de conclusão da obra ainda este ano, aqui no nosso Estado. No Rio Grande do Sul serão mais dois anos e meio. Esta é a previsão. Aqui começou efetivamente em 2016, com a remoção de vegetação, licenças ambientais e desapropriações. Foram muitas tratativas, acertos com famílias da região, algumas removidas, mas a obra andou, mesmo dependendo de recursos escassos do orçamento federal, que não são tão generosos para Santa Catarina. Inclusive, agora, Santa Catarina apoiando aí, Berlanda, em apoio com recurso estadual para obras federais. Já não somos agraciados com recursos federais da forma como deveríamos ser. Ainda temos que ajudar a vestir outro santo quando o nosso aqui, muito falta a ser feito. Ainda assim, andou, mesmo com poucos recursos, ainda assim andou. E vai andar no município vizinho, Estado do Sul, para que um dia, não muito distante, se possa percorrer todos os seus 677 quilômetros sobre, agora sim, aí uma rodovia pavimentada. Aí teremos a ligação para receber turistas. Desde a Argentina, uma rota nova e atrativa para quem vem ao sul conhecer as belezas de nossas serras e quênios. É um trecho importante para a ligação econômica entre as nossas regiões. Para dar impulso, inclusive, ao porto de Imbituba, abrir novas oportunidades para a região sul-catarinense, em especial, também, para o município de Timbé do Sul e para o nosso extremo sul-catarinense, o Vale do Araranguá. Essa é uma boa nova. Por isso que eu disse no início, algumas notícias ruins todos os dias, mas, nesse momento, é notícia boa. Então, a parte de Santa Catarina ficando pronta. A parte do Rio Grande do Sul conhecendo a empresa que vai realmente tocar a obra na parte do nosso sul do país. Então, essa boa nova, realmente, ela vem em bons momentos. Quando notícias ruins devido à pandemia nos tomam espaço. E essa é uma notícia boa. Então, vamos ser otimistas e acompanhar a obra e fazer com que, o mais rápido possível, tenhamos mais um equipamento para ajudar no desenvolvimento, na qualidade de vida e no bem-estar do nosso povo brasileiro, principalmente no sul do país e dos nossos catarinenses. Meu grande abraço e um bom dia. Obrigado, deputado Volney. Próximo inscrito, deputado Marcio Machado. Dez minutos, deputado. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, mesa diretora, os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário, os colegas que se fazem presente em home office, também os servidores, quem vai nos assistir num segundo momento e também quem está nos assistindo neste instante. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna, eu apresentei um projeto de lei sobre a proibição das corridas de galgos, que são os cachorros. O que acontece? Esta prática nevasta aconteceu na Argentina. Na Argentina foi proibida. Daí foram para onde? Foram para o Uruguai. Do Uruguai foram, foi proibido lá, foram para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, agora, a Assembleia do Rio Grande do Sul proibiu por unanimidade a corrida de galgos, que são cachorros muito velozes. só que esses cachorros eles utilizam princípios ativos para acelerar a corrida, então eles ficam enlouquecidos. Só que o cachorro ele não corre porque ele quer correr, ele corre através de uma presa. Então se tem lá, por exemplo, um coelho, ele vai atrás daquele coelho. Então eles simulam como se fosse um coelho, ele vai correndo atrás do coelho e daí no final ele não consegue pegar o coelho, porque não existe o coelho. e eles, um machucam o outro. E agora é o seguinte, eu apresentei o projeto aqui em Santa Catarina, está com o relator, deputado Moacir Sopelsa, e ele falou, Marcio, eu vou encaminhar algumas diligências, mas eu sou a favor da causa da proteção animal, até ele me mostrou lá o carinho que ele tem com os cães, e ele falou, eu só preciso de um respaldo, mas eu sou a favor e logo nós vamos tramitar. E de repente, quando eu coloco isso a público, do projeto de lei que proíbe a corrida de Galgos, e aí veio Protetoras, que é um trabalho no sul da América, porque então trabalha com a Argentina, trabalha aqui com o sul do país, trabalha também com o Uruguai. e aí um cidadão entrou em contato, me mandou um vídeo todo bonitinho, ele cuidando do Galgo, o Galgo com os filhos dele, falou, não, é uma cultura, é uma prática que a gente faz, a gente tem um amor tremendo. Eu falei, cidadão, é o seguinte, eu sou da proteção animal, eu não concordo, eu já vi vídeos bem complicados, e você me desculpa, eu vou continuar com o projeto, mas não é contra você, enfim. Daí eu mandei a informação dessa pessoa para as Protetoras dos Galgos, e esse imenso cidadão numa Câmara de Vereadores agrediu uma vereadora. Então, quem maltrata animais, boa pessoa não é. Tem a teoria do Link, que é uma teoria norte-americana, que quando a criança chuta um cachorro, puxa o rabo de um gato, chuta um sapo, por exemplo, ele está maltratando um animal, e às vezes até a própria coletividade ali incentiva essa pessoa, só que daí transforma ele num monstro, porque quando ele é adulto, ele vai agredir o ser humano, porque quem agride um animal, agride um ser humano, e dentro dessa escala, o maior número de agressões está relacionado às mulheres. E eu quero que, por gentileza, passe um vídeo, o pessoal da TEC, para a gente poder compreender um pouco mais da magnitude do que eu estou comentando, porque a gente precisa realmente que a prática, vale ressaltar, que já está em Santa Catarina, já está acontecendo aqui, e daí levam crianças, levam, é uma coisa assim, sádica é o que estão fazendo, por favor. ...de galgos, os galgos são cachorros caçadores e muito velozes, por causa dessa habilidade, são alvo de apostadores e sofrem maus tratos para melhorar o desempenho em competições. brigas, abusos, maus tratos, tudo em nome da ganância de apostadores nas corridas de galgos. Esse tipo de competição está proibido em países vizinhos, mas corre livre aqui no Brasil. As fotos de cães torturados ou maltratados viralizaram na Argentina em 2016, ano em que o país criou uma lei que proíbe corridas de cachorros de qualquer raça, com pena de até quatro anos de prisão. ... O flagrante dos cães chorando fez parte da campanha Galgo Livre, que ajudou na aprovação da lei. Cultura não é tortura, porque não faz parte da cultura argentina maltratar animais, injetar drogas no galgo para melhorar seu desempenho. A proibição não foi suficiente para deter a ação dos galgueiros que cruzaram a fronteira para atuar no Brasil. O primeiro sinal de que os galgueiros estavam na região foi o de abandono de animais. Galgo que não serve para corrida e nem para a caça vai para a rua. A gente começou a notar que isso começou a ter uma demanda absurda com relação a resgate de galgos. E a gente percebeu que isso estava acima do que era, digamos, dentro da normalidade. A gente está chegando aqui na pista e já tem bastante gente aguardando a corrida. O repórter Giovanni Grisotti, da RBS TV, esteve em uma delas, em Santana do Livramento. E aí, meu galgo? Vai correr hoje, bicho? Eu, uma tem chá mais tarde. Em um terreno cercado por mata, a pista, 400 metros de terra, os galgos são levados em gaiolas ou nos porta-malas mesmo. É comum ver crianças acompanhando as provas. Permitir a presença de crianças em ambientes de apostas é uma violação ao estatuto da criança e do adolescente. Um dos organizadores explica como faz os cachorros correrem. Como é que tu puxa aí? É tipo uma bicicleta? É uma bicicleta, só que virada. Um pedaço de pano é puxado por um carro e faz os galgos acreditarem que estão perseguindo uma lebre. Por que coisa que tu botaram para poder esportar? As corridas duram poucos segundos e o que se vê no momento em que eles cruzam a linha de chegada? Segundo veterinários, é a prova de que os galgos não correm por prazer. Esses animais, além de eles estarem hiperestimulados, muitas vezes por drogas, por cafeína, carmitina, que são drogas hiperestimulantes, ao chegar nesse final, eles são frustrados no seu objetivo, que seria capturar aquele coelho, e acabam voltando a essa agressividade e essa energia toda que foi concentrada neles, neles próprios. Ah, isso aí é cafeína? As cafeínas, elas funcionam de forma muito semelhante às anfetaminas. Elas são estimulantes. Em doses excessivas, como é normalmente o uso nas corridas, ela faz uma hiperescitação do sistema nervoso central do pão. Então, ela causa confusão mental, pode causar convulsões, causa grandes oscilações na frequência cardíaca. E não para por aí. Desde compostos, a base de estriquinina, para supostamente reforçar os músculos, até chegarmos às drogas pesadas, como a própria cocaína, que aumenta o rendimento. A cocaína. Galgos usados em corrida têm a vida bem curta. A morte precoce geralmente vem pelas altas doses de drogas e pelas crueldades a que são submetidos. Bom, nobres deputados, é isso que eles estão fazendo com esses animais de uma forma muito cruel e que a gente percebe realmente que nós não podemos admitir em Santa Catarina. Santa Catarina não é terra de ninguém. Santa Catarina tem pessoas que acreditam no Estado, que são pessoas que querem o melhor do Estado, agora vem esse tipo de gente. De gente. Como vê esse rapaz que veio falar comigo, ah, é a cultura. Cultura não é isso, amigo. Tu tem que voltar para a escola. Cultura é quando enobrece a nossa alma. Aquilo não enobrece a alma de ninguém. A mesma coisa está tramitando aqui e já passou pela CCJ que nós vamos multar rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia, porque aqui a gente não pode admitir. Semana que vem eu estou indo para a Assembleia Legislativa lá do Paraná. Eu vou apresentar esses projetos para os nossos colegas deputados do partido para que ele também possa apresentar lá e o sul do país está blindado para quem não venha ocorrer isso. Imagina, injetando cafeína até cocaína no animal para poder correr mais rápido para poder colocar o quê? Um tostão para poder receber o dinheiro, leva a criança que é crime. Então, é uma coisa assim que nos deixa muito chateados e eu peço a vênia, peço a aprovação dos nobres colegas desse projeto importante. Às vezes, não é do olhar de um deputado, mas é um olhar de uma causa gigantesca que transcende, senhor presidente, que eleva o coração de muitas pessoas e nós precisamos nos posicionar. Eles não têm voz, mas nós temos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Parabéns pelo assunto. Não havendo novos descritos, passaremos, então, ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido no dia de hoje é o bloco PSD-PSC por nove minutos. Alguém fará o uso da palavra? Partido dos Trabalhadores, seis minutos. Não havendo ninguém, em bloco MDB Partido Novo. Volney Weber por 15 minutos. Muito bem, senhor presidente. Novos companheiros, deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TVA, pela internet, enfim, quem está nos acompanhando aqui também nesta casa. Nesta semana, na terça e na quarta-feira, aconteceu um grande evento internacional que, nesse momento de pandemia, é, obviamente, realizado online. é o Fórum da Juventude do Conselho Econômico-Social das Nações Unidas, a ONU, com a participação de jovens de vários países, inclusive, dois deles, brasileiros. Um deles é Daniel Calarco, 23 anos, que foi feirante e morador de favelas de Bangu, no Rio de Janeiro. Mas aproveitou oportunidades, estudou numa escola pública de qualidade, a Pedro II, e, aos 15 anos, foi selecionado para estudar política, economia e direito na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. quando retornou, fundou no Brasil o Observatório Internacional da Juventude e se tornou um ativista social. O outro jovem chama-se Udi Madeiro Pereira. O nome é esse mesmo, é Udi, e ele é aluno de uma escola de cascavel no Paraná e tem apenas 15 anos e desenvolveu com seus colegas um robô com materiais recicláveis, movido com energia solar, projeto que conquistou o Prêmio Respostas do Amanhã, patrocinado pela multinacional coreana Samsung, que vem de um país onde a educação dos jovens é levada muito a sério. O grupo de jovens que está representado no evento da ONU recebeu como o Prêmio Notebooks de Última Geração e apoio de mentores para futuras pesquisas. Em sete edições já realizadas do Prêmio Respostas do Amanhã, já foram premiados 521 projetos e 1.749 estudantes. Por consequência, foram destacados cerca de mil professores de 303 escolas públicas e impactados positivamente mais de 160 mil estudantes dessas comunidades, sendo importante destacar que o evento reúne estudantes de 16 países da América Latina. Já o Daniel, reconhecido como agente de transformação entre jovens líderes, é aquele rapaz que veio da favela, da feira, mas encontrou estímulo em escolas de qualidade e teve apoio para ir mais longe. Ele participou do programa Geração 17, que inspira jovens a atingir metas de desenvolvimento sustentável e, por meio do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, chegam a eventos regionais e globais, como esse Fórum da Juventude. premiações desse nível, oportunidades de destaque para o jovem, articuladas com boas iniciativas pedagógicas, são excelentes incentivos para transformar a comunidade escolar. E é por isso que eu trouxe o assunto hoje à nossa sessão, porque, nesse momento, é preciso muito apoio aos jovens, que, durante essa pandemia, perderam oportunidades, aulas presenciais e, também, precisamos apoiar nossa comunidade escolar e a escola pública. Nós temos o colega de bancada, Luiz Fernando Vampiro, na Secretaria da Educação. Eu sei do comprometimento dele com os bons projetos, mas destaco que as oportunidades precisam surgir em todos os níveis de aprendizado, nas escolas municipais, estaduais e nos centros federais, nos cursos técnicos e em nossas universidades. Não sou um deputado especializado em educação, mas presido a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e é no serviço público que está a educação, especialmente a pública, que precisa avançar mais e mais para dar oportunidades aos novos, aos nossos jovens, abrir perspectivas de futuro para que possam sonhar e atingir objetivos, melhorar a sociedade e fazer com que venham dias melhores para todos nós. Então, uso esse espaço hoje, senhor presidente, para falar desse evento internacional, mas que muitos temos, muito temos que fazer aqui no nosso país, apoiando os nossos jovens, incentivando a educação e através de boas lideranças. E aqui menciono do nosso partido, Luiz Fernando Vampiro, que tem um árduo trabalho pela frente, nesse momento de pandemia, mas que acredito e tenho convicção de que fará um grande trabalho, faz e fará um grande trabalho frente à nossa educação para fazer com que tenhamos sempre um Estado fortalecido, uma nação bem preparada para oportunizar sempre qualidade de vida e bem-estar a todos nós. Deixo aqui meu grande abraço, um bom dia, uma boa semana. Obrigado, deputado Bonney. Eu gostaria de cumprimentar aqui a presença do senhor Fábio Pereira, do município de Fraiburgo, que é suplente de vereador do Partido Liberal. Obrigado por estar na casa. Dando sequência, bloco PSLPL por 15 minutos. Não havendo ninguém inscrito, bloco PDT, PSDB, republicanos, 7 minutos e 30 segundos. Também não havendo ninguém inscrito, bloco PP, PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Ok, não havendo ninguém inscrito, então passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia. votação da redação final do projeto de lei número PL 0064.6 2021. Ator governo do estado, regime, urgência, prazo de apreciação, 1 de 5 de 2021. Altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela lei número 17 874 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL número 0065.7 2021. Ator governo do estado, regime de urgência, prazo de apreciação, 1 de 5 de 2021. autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em discussão. Senhor presidente. Pois não. Pra fazer a conferência de quórum, como é uma matéria muito importante e é em segundo turno, acho que era importante a gente fazer essa verificação. É só a redação final, não é o segundo turno. É. Eu me abstenho dessa votação. Ok. Em discussão. contínuo de discussão. Em votação. Aprovado. Pela maioria. Aprovado pela maioria. Pedido de informação. Pedido de informação número 240. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil cópias dos seis contratos firmados com agências de propaganda para prestação de serviços publicitários. em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 241. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de obras de adequação da capacidade da SC 416 no município de Itapuá. em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 242. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informação acerca da realização de obras da complementação da SC 417, município de Itapuá. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 243. Deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia SC 108 entre os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. Em discussão. em votação. Aprovado. Pedido de informação número 244. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da contratação de projeto para a restauração da rodovia SC 386 no município de Mondaí. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 245. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de obras de restauração do aumento da capacidade da rodovia SC 283. Trecho Águas de Chapecó, São Carlos, Palmitos, com a extensão de 19,98 km. 19,9 km. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 246. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da duplicação do acesso norte que liga a BR-101 ao porto de Ibituba. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 247. Deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo licitatório da Ordem de Serviço para a contratação e elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da Estrada Geral de Limeira Alta. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 248. Deputado Ismael dos Santos. Solicita ao chefe da Casa Civil informações acerca da concessão das linhas e auxílio emergencial anunciadas pelo então governador Carlos Moisés. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 249. Deputada Luciane Carminati. solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca da chamada pública para a educação dos jovens adultos neste ano de 2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moções. Moções 241. Deputada Dirce Iderst. Manifestando o aplauso da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Angelina pelos seus 100 anos de instituição. Celebrados no dia 8 de abril de 2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção de número 242. Deputado Valdir Cubalquini. Manifestando aplauso ao jornal Notícia do Dia pelo editorial na coluna Opinião ND no dia 7 de abril de 2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção de número 243. E 244. Deputado João Amin. Manifestando aplauso à empresa WK Sistemas e Ancon Sistemas da informação respectivamente por terem sido premiadas na nova edição do prêmio Clube Earthwork. Em votação. Aprovado. Moção de número 245. Deputado Dr. Vicente Carropreso. Manifestando aplauso ao Instituto Butantã sediado do município de São Paulo pela produção das vacinas contra o Covid-19. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção de número 246. Deputado Fernando Clérin. Manifestando aplauso ao senhor Silvinei Vázquez. Vázquez. Inspetor da Polícia Rodoviária Federal pela nomeação para o exercício do cargo de Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 247. Deputada Paulinha. Manifestando aplauso ao desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ronei Daniele, pelos serviços prestados ao Poder Judiciário Catarinense. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 248. Deputada Paulinha. Manifestando apelo ao presidente da Câmara de Deputados e ao Senado Federal para que apoiem o PLS número 2388. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 249. Deputada Paulinha. Manifestando apelo ao presidente da Câmara de Deputados e ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei que recategoriza a Reserva Biológica Marinha de Arvoredo. Criado pelo decreto número 99.142 de 12 de março de 1990. Em Parque Nacional Marinho do Arvoredo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 250. Deputada Paulinha. Manifestando aplauso a vida e obra do senhor José Ademo da Rosa Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 251. Deputada Paulinha. Manifestando apelo ao presidente do INSS pela destinação do perito médico na agência do município de Canoinhas para que ocorra o retorno dos atendimentos de perícia médica. Em discussão. alguém se manifestou? Por gentileza. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimentos. Requerimentos número 488. Deputada Dirce Idresch. Solicitando ao delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina instalação de uma sala lilás ao município de Penha. Em discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento número 492. Deputada Paulinha. Solicitando ao diretor presidente da SC Parcerias SA informações acerca do plano de ação para viabilizar o acesso de embarcações de médio porte ao Porto de Laguna. Em discussão. Em votação. Aprovado. esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento número 489 a 491 e 493. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina os requerimentos internos. As seguintes indicações. Indicações 685 a 712. Questão de ordem, presidente. Por favor, deputado Márcio. Obrigado, presidente. Deputado Nilson Berlanda, só para informar sobre essas indicações ora apresentadas pela minha pessoa, dirigida à governadora do Estado, sugerindo o chamamento das vagas remanescentes dos candidatos aprovados no concurso DEAP para o cargo de agente penitenciário, bem como nós enviamos também uma indicação à governadora interina sugerindo uma aquisição de uma ambulância para o SAMU no município de Bom Retiro. E, para finalizar, uma indicação sugerindo também à governadora interina a sessão por tempo indeterminado ou por comodato de 10, 20, 30 anos do presídio de São Joaquim que está parado para APAI, um pedido da comunidade no qual nós estamos também levantando essa bandeira tão importante como a APAI faz um trabalho maravilhoso, mas nada mais justo que entregar essa parte desse patrimônio para que eles possam ampliar as suas atividades. Seria, neste momento, essas informações, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão de ordem. Obrigado, deputado Marcio. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.